Let's take it slow, who cares where we gotta be, you know you'll have a good time, wherever you're with me, let's take it slow. E Azada, fala comigo, vocês estão bons? Firme no arreio? Tô ótimo, meu irmão, e você? Nossa, não parei. Tamo aqui, mais uma carrada, graças a Deus, né? É, vocês viram no último vídeo aí, descarregamos de ser a Gésper ali, enchemos o Cachó de novo, vamos em busca do Vitória da Conquista na Bahia, tamo aqui, ó, a plaquinha. Ouro Fino acabou de chorar no Espeio, ficou ali para trás, agora estamos chegando na borda, borda da Mato do Pozo Alegre. E Ouro Fino é a terra da mulher, para quem não sabe. E ali na frente tem uma balancinha que é chata pra caramba, Azada. Mas, 11 mil quilos em cima, e vamos indo bem de boinha. Essa pistinha aqui, de casa até Pozo Alegre, por aqui, dá 135 quilômetros. Se eu sair de casa, pegar sentido Campinas, Atibaia, pegar Fernandes e Atibaia e descer, aí dá 270 quilômetros e mais 155 de pedágio. Por aqui é 135, estradinha é ruimzinha, estreitinha, cheia de curva e também não tem pedágio. Por isso que a gente vem por aqui, a gente sempre passou aqui. Nós somos meio envolvidos com esse negócio de energia, né? Sempre a gente carrega bobina, fio pra essas coisas erradas, companhia de energia do Norte e Nordeste. Hoje estamos levando o poste. O Nordeste está trocando os postes, está colocando tudo de fibra agora. Já levamos uma outra carrada outro dia. Outro dia nós levamos uma pra Natal. Outro dia não, foi no ano passado. Outro dia nós levamos uma pra Brasília. Cadê esse tipo, Azada? Daqui a pouquinho já chega o Pozo Alegre ali na Fernandes. Vamos que vamos. Dá altinha, mas dá leve. Vamos treinando, Piazada. Positiva? É o melhor que está tendo. Chique. Aí no caos, Piazada, aqui estamos atravessando a terra da borda da mata. Aqui é sul de Minas, sabe? Gelado pra caramba aqui. Frio, mas frio mesmo. Agora ali atrás estava uns 7, 8 graus ali atrás. E borda da mata é forte. Esse estranho negócio de pijama, que vocês estão vendo. Pijama, cabelo de carcinha, cueca. Essas coisas erradas aí. É a terra do pijama. É, então. Só de passar aqui dentro da borda, a sona. Da sona. Nossa! Nossa! E aqui é forte, velho. Esse sul de Minas aqui é top pra caramba, né, Piazada? E só o balancinho da borda, é 24 horas por dia que pega a rodoviária aqui, ó. Bem pequenininha. Essa cidadezinha de Minas é legal, né? Eu vou vim pra cá ainda, hein, linda? Vou dar pra seus bandos aqui. Ali no... Pra cima ali tem uma praça. Eu lembro que quando eu tinha uns 10 anos, mais ou menos, né, por aí de 10, 11 anos, que era maiorzinha, passava as férias sempre na casa da minha avó. Aí minha tia vinha pra praça namorar, trazia eu junto. E era assim, né, a praça e todo mundo ficava dando volta na praça. Tipo, e aí tinha quem ia por uma mão e quem voltava pela outra, né? Aí só dava uma piscadinha assim, ó. É, ficava paquerando assim, sabe, dando volta na praça e indo de encontro. Tipo, dava umas 50 voltas até um ter coragem de chegar no outro. É. E eu ia de vela. Meus irmãos, a vida é difícil. Nossa. O pai da mulher mora aqui, Piazada, aqui na borda da mata. Do lado da balança ali, acabamos de passar. Aqui, ó, tem um mercadinho aqui, ó. Hoje em dia agropecuária. Aqui, ó, tá vendo essa agropecuária aqui? Antigamente era... Ah, não, não. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu tô sem saber onde é que eu estou. Esse mercadinho aqui. Antigamente parava aqui, gostava, fazia despesas aqui. Isso aí eu tô falando há mais de 20 anos. Fazia despesas aqui pra ir pro Nordeste. Ó lá, tá vendo, Piazada, ó. Quanta cor de calzinha e sutiã e pijama. Essas coisas erradas aqui. A guarda aqui em Poza Alegre é 30km só. Atravessamos a Tarda Borda da Mata. Vamos que vamos, Piazada. É, Piazada, graças a Deus, hein? Nós ancoramos ali no De Anjos, Montes Claro, e tamo lá acelerando aqui. Já acabamos de subir o Chico Sá. Serrinha do Francisco Sá aqui, ó. E vamos indo. Tempo de chuva. Tá bom de maria conta, né? E o plano é o quê? Tocar até ali no Sabor de Minas. Daqui lá tá pertinho, então, 140km, mais ou menos. Ali vamos fazer o almoço. E depois vamos ir devagarzinho, porque conquista tá pertinho aqui, né? Região muito bonita aqui, Piazada, mas é perigo, é perigoso. Ainda todo mundo sabe, o povo anda muito nas beiradas. Pra dar uma beira no meio, pros caras passarem, né? Nós tava vindo embora na viagem passada, no Vidião, junto com o Andrezinho e com o Gordinho. Lá de Cristalina. E nós paramos no SOS, que a gente separa em SOS, né? Paramos no SOS entre Catalão e Araguarim. Aí, nós tava lá tomando café no SOS, que o povo lá toma um cafezinho e tudo. E a mulher saiu pra andar com a Ariel, pra lá na areia. Olha, linda. Manda lá, mostra a areia pro povo. A varinha tá fazendo o que ela mais ama. Quer dormir. Dando a dormidinha. E... Aí, Piazada. A mulher lá andando com a Ariel, de boa. Deixa eu entrar aqui. A mulher andando com a Ariel, de boa, lá perto do mato, lá atrás. Perto do Calipá. Quando vi a minha vó tá correndo, com batedeira branca. Meu, nós tudo assustamos. Aí a mulher... E a cariel no colo. Calma. É, primeiro eu cheguei e a minha alma chegou primeiro. É, né? E eu li, assim... Não, chegou uns dois minutos depois. Lindo ali. E outra grudou a Arielzinha no colo. Isso, ó. Ela perguntou pro povo da SOS tinha onça ali. O povo achou que não. Na verdade, nós tudo achamos que não. Nós tudo achamos que não. É, todo mundo ficou olhando pra mim com um cara assim... Hum... Essa mulher tá doida pra você tomar um remedinho, hein? Me deram um negócio esquisito pra tomar. Tô doida aqui. Me deram um barato. Tô doidona. Tô doidona. Tô doidona. É, porque... Aí, pesada. A mulher jura que viu uma onça preta. É a verdade. Não minto. Quantos eram donos? É, não era a onça... Era... Na verdade, a onça preta é a onça pintada, né? Era uma onça preta que eu vi. Eu tenho certeza absoluta que não era cachorro. E gato daquele tamanho não existe, gente. E aí, mas todo mundo ficou me olhando assim, né? Tipo assim, ó. Acho que essa mulher tava vendo coisa. Para de ser doida! É, porque pesada. É... Eu sabia que tinha onça ali naquela região. Mas a mulher... Nem eu sabia. É, a mulher acompanha bastante aquele instituto, lindona. Como que chama mesmo? É um canal no YouTube que chama IOP. Instituto Onça Pintada. Na verdade, é uma família, né? Que cuida de um instituto que preserva a onça. É o Leandro Silveira. A mulher dele, a Ana. E o filho deles, o Thiago. É, então... Vai falando aí, lindado. Não, então... Aí eu vi a onça. Tenho certeza que era uma onça. Mas nem acreditou em mim. Falei, gente... Não tô ficando doida. Somente uma vez eu me enganei. É verdade? E quando? Uma vez que pensei em estar enganado. Aí eu falei assim... Mas eu vou... Porque assim... Divisa do Goiás com Manto Grosso tem bastante. Tem. Lá é lá. Eu vi bastante. Agora sul do Goiás, né? Falei, eu vou pesquisar. Aí, batata. Só esse ano aqui no sul... Lá, né? No sul do Goiás, já foi visto cinco onça preta. Que é a mesma que eu vi. E aí, inclusive, foi... Tem um vídeo no YouTube de uma que filmaram lá em Planaltina. É? Inclusive deram o nome dela de Planaltina porque é uma fêmea. Ou seja, eles estão se reproduzindo porque já foi vista cinco ali. E eu tenho certeza que eu fui a sortuda de ter visto uma. É. Eu me sinto foda. A sorte que você viu meio de longe. Desado. Tava como daqui na traseira do baú ali mais ou menos ali. Isso. É porque eu tava no alto do morro. E aí desci o morrinho e lá embaixo tem um... Calipá. Um eucalipto. E tem um corredor, né? Só que como tem o SOS ali bem iluminado, o corredor tava claro. Aí eu vi a bichona indo pro corredor. Na mesma hora, não pensei duas vezes. Catei a Ariel, vazei. Porque eu falei, não sei se são só uma. É. Se tem alguma ali só de olho, né? Só na Tucaia. Olhando a Ariel. Falando... Um hot dog essas horas, hein? Nossa senhora. Se tadinho da Ariel. Peguei a Ariel e saí correndo. Tadinho da Ariel. E vai se resumindo. Então, no sul do Goiás ali já foi vista cinco onças pretas. Uma ali em planaltina, inclusive ali pertinho, né? De cristalina. E toma cuidado, gente. Quebrar caminhão, carro na beira da pista. À noite não fica marcando embaixo do caminhão, não. Porque, né? É muito raro. Você vê porque, né? Onde tem gente, elas se escondem. Mas você pode dar o azar de ela estar andando por ali. É isso aí, né? E a mulher tava falando, pesado, que a onça preta, na verdade, é uma onça pintada. Com um whisper que sei. É, tem gente que pensa que a onça preta é outra espécie de onça. Mas não é. É a onça pintada. Só que ela nasce com mais melanina que as outras. Por baixo tem as mesmas pintas que a onça pintada tem. Só que a gente não vê porque a pelagem dela é bem escura. Mas a onça preta é, na verdade, a onça pintada com essa diferença. Que ela tem mais melanina, então ela fica com os pelos mais escuros. Mas é a mesma espécie. Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional. Então tá falado. Resumindo. Você não é louca. Só pra mudar um pouquinho de assunto, né? Falar de onça. Pesado. Mas isso aí, então, ó. A mulher não é doida. E saiu correndo lá. Às vezes eu surto, mas não foi o caso. Eu não tô louco! Chegou com cara de doida lá, mas... Claro! Imagina você ver uma onça. Nossa! Quem que não chega com cara de doida? É, é. Agora, Piazada, daqui a pouquinho nós chegamos ali no Sabor de Minas. Vamos fazer um almoço ali. Depois eu mostro pra vocês mais um pouquinho. Tá bom? Vamos subindo aqui. Só pra sair. É, Piazada. E chegamos aqui no Sabor de Minas, só que tem um problema. Chegamos cedo demais. E agora é dez e pouquinho ainda. Aí, eu falei de fazer almoço, só que tem um problema. O Palmate chegou com a Scania aqui. Grande amigo nosso. Irmão Zassi. Irmão Zassi. Carregado de Danone pra Salvador. Vou mostrar um pouquinho o cargueiro dele pra vocês. O Palmate trabalha com 450. Aí, essa viagem, pediram pra ele vir com esse aqui. Eu nem perguntei pra ele qual que é esse aqui. Mas tá com vinte e sete mil quilos de Danone. Aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos ver se não almoça lá no Rio Bahia. Porque daqui lá é cento e pouquinho. Enquanto isso, vamos fazer um lanche. É uma satisfação encontrar esse homem, gente. Vocês não imaginam. Palmate, fala oi pro povo. E aí, rapaziada. Tá aqui o homem, grande amigo nosso. Amigo de verdade mesmo. E domina, Piazada. Domina o trecho de qualquer canto que vocês falarem. O homem sabe. E humilde. Humildade. Porque tem muita gente que sabe um pouquinho, né, Balmate? Acho que já sabe de tudo. E aqui sabe. Aqui tem a senha, como diz o outro. Que jeito, né? Que jeito, Balmate. Que jeito. Não é amigo das antigas, Piazada. Bem antiga. Balmate, satisfação antiga. Turma, tá beleza aí. Balmate, abraço de urso. O Ariel. O Ariel. Bem de boninho. Quer dar bom dia, né? É. Ô, lindinha. Aí, Piazada, ó. Vamos comer um pouquinho. Danone, biacute, um pãozinho, um requeijão. Vamos encher o bucho e acelerar mais um pouquinho. Chore o pão, Balmate. Chique Piazada. Fico muito feliz de ver o Balmate. Nossa, Balmate é mais um bando aí que eu levo no coração. Deus abençoe, viu, Balmate? Vamos acelerando aqui. E graças a Deus, Piazada, graças a Deus estamos chegando aqui no Conquista. Agora de dia não dá pra ver, mas de noite daqui já dá pra ver as luzes tudo de Conquista. Lá tá faltando uns 30km pra chegar. Nosso agendamento é pra amanhã. Agora é duas e quarenta e cinco da tarde. Nós vamos até Parma lá. Às vezes dá certo. Tira de cima a agenda. Vai dar certo, né? Aqui é a Rio Bahia. Como que tá, Piazada? No caso aqui, nós já estamos na Rio Bahia, né? Ali na Divisa Alegre tá com o SIG Party. Que tão tampando aqueles buracão feio que tem ali, sabe? No mais, tá desse tipo que tá bom de andar. E antes de finalizar o vídeo, Piazada, vamos mandar um abraço pro pessoal aí que sempre acompanha a gente. Astronauta Vlog. Ele tá falando aqui, ó. Dou valor demais numa viajada em... Ó o povo é mesmo, Piazada, ó. Se você não sair, ó. Ó. Vai pra beira. E aí? Cê é doido? Cê é pichurucu? Cê é pichurucu? Cê é piruleito? Normal, Piazada. Tranquilo. 2-5-1 em Rio Bahia. É... Essa pegada aí. Mas pode ficar tranquilo que sempre foi assim. Olha lá, Rodrigo. E... Só tem que ficar ligeiro. É. Se tiver meio dormindo no ponto... Não, hein? Não dá não. Aí cê vem pra beira aqui, Piazada. 2-5-1. O certo é eu sentar na beira mesmo. Tá tudo certo. O astronauta tá falando aqui que é... Que ele acha muita hora andar em comboio e tudo. Chique Astronauta. Astronauta Vlog. Forte abraço pro senhor aí, viu? Ele... Ele é lá de Araguaçu, no Tocantins. Positivo Tubarão. Nos abençoe o amigo aí, viu? Aí o próximo abraço vai pro Marcelo Ramos 7-6. Tá aqui, ó. Ele tá falando aqui, ó. Pra mandar um abraço pra... Pra... Ele tá assim, ó. Abraço pra nós. Eu, Marcelo Ramos e meu filho Gustavo. Aqui de Itapeva, São Paulo. Tá falando que gosta dos videão nosso aí. E... Falando que gosta, que a gente não fala palavrão. Há umas coisas eradas aqui. Ah, é o jeitão, sabe, irmão? É... Cada um tá um jeitão de fazer as coisas. De... De levar a vida aí. Nós vamos remando desse tipo aqui. Só um motivo de agradecer, viu? Tubarão. Próximo abraço vai pro... Pro... Cleber Silva. Ele tá falando aqui que é... Falou aqui, ó. É... Falou que é de Mojiguassu. Eu sou de Mojimirim. Ele falando, Mojimirim é cidade vizinha nossa. Inclusive, eu sou nascido em Mojimirim. Mas é tudo emendado ali, sabe que azar? Michael mora no Iguaçu faz mais ou menos 43 anos. E... Vamos lá. Próximo abraço. É Gildácio Lima Prates. Ele só tá falando aqui que o importante é ter boas amizades. Estamos dando um abraço pra todos os caminhoneiros do Brasil. Gildácio. Deus abençoe, viu? Muito obrigado aí por acompanhar a gente. Obrigado pelo... Pelo que o senhor desejou aí. A gente deseja tudo em dobro. Positivo? E agora vamos finalizar os abraços aqui. Adeilton Marques. A gente mandou um abraço pra ele no vídeo passado. Aí ele tá pedindo pra mandar um abraço pra filha dele. Filha dele chama Clalice. Segundo o que ele escreveu aqui. Positivo Adeilton e Clalice. Obrigado por nos acompanhar aí. E vamos seguindo desse tipo, Piazada. Se Deus quiser, vamos descarregar hoje ainda. Se não der certo, né? Vamos ali pro posto. Tomar um banho. Fazer uma janta. Que é o melhor que tá tendo. Daqui a pouco o Palmate já passa a nós aí. O Palmate vai pro Salvador. Eu acho que ele toca até Jaguaguara hoje. Chique Piazada. Não mais isso aí então. Gostar do videão. Deixa o like. Compartilha. Se inscreve quem acha que deve aí. Também temos Instagram. Quem quiser dar uma sapiada lá. Fique à vontade. O Poço Escal do Conquista já tá ali na frente. E vamos que vamos. Chique Piazada. Paz. 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 Obrigado.